Olá, guris! Na aula de hoje, nós continuaremos a falar de escalas e também falaremos de um grande compositor e de uma grande obra deste compositor que é importantíssima para a história da música ocidental e mundial. Vocês sabiam que esse ano nós comemoramos 250 anos de Beethoven? Sim, esse famoso compositor alemão nasceu em 1770 e se estivesse vivo esse ano completaria 250 anos. Beethoven ficou muito conhecido não só por ter morrido surdo e ter composto excepcionais músicas já surdo, mas também por ter revolucionado boa parte da escrita musical e aberto novos caminhos para a música. Muitos de vocês talvez já conheçam aquele famoso tan-tan-tan-tan. Esse é o tema da quinta sinfonia dele e também tem... Vocês estão ouvindo essa música? Matheus, você conhece essa música? Claro que sim, Danilo. Esse é um dos movimentos da nona sinfonia de Beethoven. E você, aluno, já escutou essa sinfonia? Talvez essa seja a sinfonia mais conhecida de Beethoven. Dizem que ele trabalhou bastante nessa sinfonia nos anos de 1823 e 1824. E ela estreou justamente em 1824, não tendo sido bem recebida pela crítica da época. O quarto movimento da nona sinfonia de Beethoven começa com um recitativo em tempo. O naipe de violoncelos junto com o naipe de contrabaixo toca nessa melodia que nós estamos escutando agora. Esse recitativo, ele é muito importante para todo o contrabaixista e tenho certeza que logo logo você também irá estudá-lo. Porém, o foco da aula de hoje é fazer com que você, cara aluno, toque o tema que vem logo depois desse recitativo. Talvez seja o tema mais famoso da nona sinfonia de Beethoven. Dizem que Beethoven era especialista, era um mestre em fazer variações de um mesmo tema. E é o que ele faz com esse tema em boa parte do quarto movimento. Então, eu convido você agora a primeiro ouvir esse tema no contrabaixo e quem sabe daqui a alguns minutos tocá-lo também. Vamos lá? Mas será que todo instrumentista tem que estudar escalas mesmo para tocar belas melodias como essa? Para que eu tenho que estudar a escala final? Bom, você imagina, por exemplo, um advogado. Ele precisa conhecer as leis para poder ser advogado. Um mecânico precisa conhecer sobre os motores e o funcionamento de um carro para poder ser mecânico e consertar um carro. Um médico precisa saber o funcionamento do corpo humano sobre as doenças para poder te receitar um remédio que vai te ajudar a curar uma determinada doença. Muitas das músicas que nós tocamos e ouvimos são feitas ou tem como base uma escala. Ou seja, a escala está para a música, assim como, por exemplo, um alicerce de uma casa, as colunas e vigas estão para uma casa. A escala que dá sustentação para a música, assim como as colunas e vigas de uma casa dão sustentação para a casa. Aí você pode se perguntar, ok, professor, entendi, mas por que eu preciso estudar isso diariamente? Todo dia é bom eu tocar a escala? Bom, pense o seguinte, você estuda o instrumento para você desenvolver a técnica musical para você conseguir tocar a música. Se você vai tocar, por exemplo, uma música em Ré maior, você precisa saber então a escala de Ré maior. Você precisa saber onde estão esses acidentes, no caso Ré maior tem Fá sustenido e aí você vai precisar saber onde estão essas notas no contrabaixo, quando você for tocar. Depois que você sabe onde estão as notas, você também vai perceber que você vai precisar fazer certas mudanças de posição. Então, quando você estuda a escala, você prepara seu corpo para saber onde estão as notas, você pega essa parte mecânica de saber onde estão as notas e as mudanças de posição que você vai ter que fazer. Você vai identificar no seu instrumento onde estão as notas e você vai trabalhar isso, desenvolver isso através da escala, tá? Além dessa parte mecânica também, você vai começar a desenvolver a parte auditiva, tá? Você vai entender onde estão as distâncias das notas, tá? Para tocar a música bem legal, bem afinadinho. Outra coisa, você pode usar a escala também para desenvolver a parte dos golpes de arco, que é o que nós falaremos já já nessa aula, tá bom? Então, a importância de você estudar diariamente a escala é você conhecer o seu instrumento e desenvolver aos poucos toda a parte técnica que você precisa para tocar determinada música. Então, por exemplo, nós vamos tocar uma música Ré maior, eu estudo a escala de Ré maior para ter toda a base técnica para poder tocar essa música, tá bom? É basicamente para isso. O primeiro golpe de arco que nós estudaremos é o legado, tá? Quando você estudar essa arcada, tente deixar sempre o som homogêneo, sem fazer barriga, sempre retinho, tá bom? Coloque o metrônomo no 60, é sempre muito importante você estudar com o metrônomo ligado. Nesse caso, você vai colocar semínimo igual a 60, tá bom? Tente dividir o arco para que cada semínimo que você tocar dê exatamente na metade do arco, tá? Então, uma semínima do talão até o meio, a outra semínima do meio até a ponta, tá bom? E uma coisa importante, nós vamos repetir cada nota, exceto a primeira. Então, vai ser Ré, Mi, repete o Mi, Mi, Fá. Eu sempre vou ligar uma nota com outra e repetir. Vai ficar dessa forma. Repete, muda, repete, muda. Sente, deixa eu fazer barriga aqui com uma nota de ouro. Tá bom? Essa arcada aqui vai te ajudar muito a dar uma sustentação para a nota, fazendo o mais ligado possível e te ajudar a desenvolver o ouvido para saber onde estão as notas e a afinação delas. Com certeza, você ouviu o professor Danilo falando sobre o uso do metrônomo e a importância do estudo das escalas com o metrônomo. Você sabia que Beethoven era um entusiasta do uso do metrônomo? Essa ferramenta tão importante para nós surgiu ali naqueles anos em que Beethoven viveu e dizem que ele adorou a ideia do uso do metrônomo. Uma outra curiosidade bem legal da Nora Sinfonia é a inclusão das vozes em uma sinfonia. A Nora Sinfonia contém um grande coral e vozes solistas. E a letra que esses solistas e esse coral cantam é de Schiller. A hora de alegria foi composta, foi escrita em 1785. Agora pegue o seu metrônomo e venha estudar uma outra possibilidade de golpe de arco na escala de ré maior. Uma outra arcada muito eficiente que devemos estudar diariamente aí nas escalas são notas de dois tempos ligadas, uma nota ligada na outra. Neste golpe de arco também devemos pensar na sustentação do som, ou seja, não devemos deixar barriga no som, não devemos deixar o som oscilar. Pense em uma linha, o som tem que ser linear, uma linha é reta, ela não tem oscilação. É assim que o seu som tem que ser quando você estiver estudando este golpe de arco. Uma dica também é dividir o arco. Fazer uma nota de dois tempos na metade inferior e outra nota de dois tempos na metade superior, equilibrando com o som. Outro jeito de equilibrar o som também é usando o indicador. com este modelo de arco aqui que eu seguro, porque aqui no talão nós temos mais peso no braço. Quando chega aqui do meio para a ponta, esse peso eu perco um pouco e aí eu posso equilibrar com o indicador, fazendo uma leve pressãozinha aqui, para mim equilibrar o som e deixar as notas iguais com o mesmo som. Muito cuidado com a ligadura do Fá sustenido para o Sol. Na subida, equilibra essa ligadura e na volta, na descida da escala, do Sol para o Fá sustenido. Se você tiver com dúvida de ligadura, nós já falamos nas aulas anteriores e demos algumas dicas de estudo de legato. Olha lá! Veja a seguir um exemplo dessa escala sendo tocada com mínimas, com notas de dois tempos, uma ligada na outra. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Neste momento, eu e o professor Danilo queremos ter um prazer de tocar com você, aluno. A ideia é tocarmos o tema que aparece no quarto movimento da sinfonia, tema esse que já foi tocado há minutos atrás nesta videoaula. Porém, eu sugiro que primeiro vocês acompanhem as notas que nós colocaremos junto com o vídeo. Depois, tente encantar essas notas e, por último, tente memorizá-las, assim como as ligaduras e as dinâmicas. Saiba que a memorização, a prática da memorização é importante para todo instrumentista. Você que é do sequencial 2, todo o sol que aparecer, faça o sol corna solta. E aquele lá que aparece na quinta linha do pentagrama, toque com o primeiro dedo na corna sol, ali na primeira posição. Lembra de fazer as ligaduras. Você, no sequencial 3, procure fazer as notas, todas elas, na corda ré, com exceção, claro, da corda lá solta. Procure fazer muito bem as ligaduras e as dinâmicas. E lembrem, eu estarei tocando uma oitava acima e o professor Danilo estará tocando uma linha de acompanhamento. Portanto, você estará tocando aquilo que eu toquei lá no começo da aula. E aí, bora praticar um pouquinho? Vamos tocar? Um, dois, três, quatro. Bom, chegamos ao final desse nosso encontro. E, obviamente, que num espaço tão curto de tempo, não dá para falar tudo o que tem para ser falado de uma obra tão grandiosa e de um compositor tão importante como foi Betoro. O intuito dessa aula é só convidá-lo a mergulhar neste mar de grandiosidade que é a Nona Sinfonia de Betoro. Eu fico aqui, ouvindo e curtindo essa grande obra e lembrem-se sempre. Abracem-se aos milhões. Um beijo para todo mundo e sejam felizes. 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 Um beijo para todo mundo e sejam felizes.